E eu lhe apresento o novo mascote da Casa Hunters. Um porconilto. Olha isso, mano. Eu não acredito que o Bruno trouxe um novo mascote pra casa. E nada mais, nada menos que um porquinho, mano. Mano, de verdade, eu nunca vi um desse aqui de perto. Não falta o meu dele aqui? Tira. Esse aqui, enfim, encanta qualquer mulher, filho. Salve, salve, amigo dobre. E hoje eu tô aqui começando mais um videozinho pra vocês. E como vocês estão aí do outro lado da telinha? Hoje, galera, o Bruno, que é o novo morador da nossa casa, a Hunters, trouxe um mascote incrível. Olha isso, olha o jeitinho que o novo mascote já fica. E, mano, esse porquinho aqui, nada mais, nada menos, que me lembra a Mona Lisa, mano. Tá louco, será? Esse aqui, galera, é um mini porco. E hoje eu vou fazer um encontro do mini porco do Bruno com a Mona Lisa, mano. Eu vou passar na porta. Daqui a pouco você tá dando assim, ah, eu boto, não. Não, eu acho que esse mini porquinho aqui, galera, não vai crescer mais do que isso aqui, de verdade, mano. Vendendo pro Bruno falar, ó, tá adulto. Acabou de nascer. Olha que por... Mano, é muito fofinho, mano. Sabe o que eu acho que não vai crescer mais? Porque ele só se alimenta de leite e não desenvolve tanto. Se fosse lavagem, parada... Aí ele ficava grandão. De verdade, era grandão, mas de verdade, rapaziada. Olha só a fofura que é esse porquinho. E é o seguinte, como aqui na casa já tem a Sky, já tem a Mona Lisa, tem vários animais, eu vou fazer o grande encontro da Mona Lisa com o novo mascote. Por quê, mano? Na hora que eu vi ela, eu me identifiquei muito com a Mona Lisa, mano. É esse porquinho que é muito... Olha que coisinha mais linda. Olha isso, tá mamando. Quietinho. Tem dias... Rapaziada, vim falar pra vocês da Blaze, uma plataforma para maiores de 18 anos. E vocês já usaram meu código de boas-vindas, e já levam bônus até R$1 e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Mas lembrando, joga com responsabilidade, porque na Blaze você pode ganhar, você pode perder. E o melhor de tudo, o depósito mínimo é R$1,00, rapaziada. R$1,00 você consegue se divertir na plataforma da Blaze. Então vamos que vamos que esse mês tem um novo game, o Fortune Double, que, mano, pra mim tá sendo o meu jogo favorito. Rapaziada, é o seguinte, então no Fortune Double, como que você escolhe a sua jogabilidade? Vou entrar aqui, eu vou colocar R$100,00 no amarelinho aqui, ó. Esse amarelinho é diferente. Por quê? Se você colocar nele e cair, você pode ganhar até 250 vezes. Mas pra garantir, eu vou colocar R$550,00 aqui no vermelho, né, mano? Pra mim ter a minha aposta certeira. Então vai que vai que vai, mano. Girou, bora que bora. Mano, ou vermelho ou amarelo. Qualquer um dos dois, eu estouro no norte, mano. Vai, amarelinho ou vermelho? Amarelinho ou vermelho? Amarelinho ou vermelho? Vermelho, meus amigos! Eu disse pra vocês, paga Blaze. Tô com R$1.633,00. Só quero ver quantos que vai cair na conta. Vai, ó, R$2.733,00, rapaziada. Logo de cara. Lembrando que você pode ganhar, você pode perder na Blaze. Joga com responsabilidade. Usa o meu código de boas-vindas, já leva um bônus de até R$1.000,00. Mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. E o suporte 24 horas da Blaze tá aqui pra vocês, tirarem suas dúvidas, tá bom? O melhor de tudo, galera, R$1,00 é o depósito, você se diverte de qualquer lugar do Brasil. Eu gosto que aqui em casa, todo dia é um dia novo. Hoje mesmo é um dia que eu tô meio doentinho, não tava muito animado. E do nada, apareceu um porco pra morar aqui em casa. O Bruno falou que vai até fazer um chiqueirinho aqui. E, mano, como tem muitos animais aqui, eu tenho que fazer o encontro deles pra poder ver se a Monalisa, mano, vai se dar bem com o novo mascote. Porque a Monalisa, mano, ela é muito, muito bravinha. A carinha dela de fofa engana, mas ela, quando não gosta de alguém, ela vai encrencar. A Monalisa é a minha linda cachorrinha, a minha mascote, que ela já tem mais de dois aninhos, vai fazer três aninhos já. Aí, ó, ela já tá me cheirando com uma cara de... Que isso? E a gente vai realizar o encontro dos dois, mano. Monalisa, você vai ter que agora cuidar do seu novo... Da sua nova irmã. Porque é o seguinte, é menininha também. E ela é a sua carinha. Gabi, eu me impressionei com as duas sendo o mesmo jeitinho. Mesmo jeitinho, né? Bruta, fedidinha e agitada, tá ligado? E amorosa. E amorosa. Porque, mano, aquele porquinho, galera, é muito, muito fofinho, mano. De verdade. Eu ia estar com você assim, ele tava tão... Eu vou fazer o seguinte... Faz, né? Monalisa, vem comigo, vem aqui. Você vai agora conhecer o novo porquinho. Mas antes, eu vou pegar o porquinho no colo, galera. Só pra vocês verem como que ela é fofinha demais. Então deixa o like logo no comecinho do vídeo pra não perder nada que tem vídeo novo todo dia aqui no canal, fechou? Vamos que vamos fazer 2024. Você é nosso. Mariazinha, vem, Mariazinha. A Mariazinha já tá aqui no chão conhecendo aqui um pedacinho da casa. Maria, vem cá. Mano, Bruno, eu vou pegar ela no colo só pra galera ver. Mano, pra vocês verem como que ela é fofinha. Vem cá, Mariazinha. Vem cá, Mariazinha. Olha isso, Gui. Olha o jeitinho que é. Ó, peguei ali. Tem que pegar igual criança, assim, olha, no colo. Olha, mano, de verdade, esse porquinho, galera, que é um novo mascote. Um novo mascote. Olha a carinha dela. Que coisinha mais linda, mano. Ah, bichinha, tem até a linguinha. Tem até... Cadê a mamadeira dela? Tá ali. Acho que tem um restinho de leite lá, Gui. Galera, sim, pessoal, ó. Ela toma leite apenas. Ela é um mini porco, se não me engano. Ela não vai crescer mais que isso, ó. Vamos dar a mamazinha pra Maria? Olha isso, galera. Olha que coisa mais linda. Ah, mano, na moral. A Mona Lisa não foi assim quando era criança. Ela já comia raçãozinha, mas essa aqui é literalmente um bebê. É, mano. A linguinha mais linda. A linguinha encaixando assim, né, mano? Olha isso. Então, rapaziada, agora a Mona Lisa tá ali. Mano, não solta. Ela suga e não solta mais. Maria, vamos conhecer a sua nova irmã? Meu Deus. Que é a Mona Lisa? É encontro. Então, vem, cagados. Traz ela aí, traz ela aí, mano. Olha como ela vem. Olha o monstro vindo. Calma, Mona Lisa. Mano, olha o jeito que ela vem, ó. Meu Deus. Mano, seguinte. Aqui. Calma, Mona Lisa. Olha isso. Fica aí. Respira. Mano, vamos aí, Mona Lisa. Galera, olha a cara da Mona Lisa. Ela tá, tipo, tá meio que estranhante, né? Tá meio que estranhante. Calma, Mona Lisa. Fica. Eu vou colocar, rapaziada, primeiro a bundinha dela, só pra ela sentir o cheiro, ó. Mona. Moça. Calma, Mona. Ai, meu Deus. Meu corpo tá em perigo. Devagar, linda. Calma, Maria. Calma. Rapaziada, eu tô fazendo. Ela tá cheirando, ela tá cheirando. Olha o jeito que a Mona Lisa tá, mano. Mona Lisa. Ela tá cheirando. Ela tá cheirando, que cheiro, ó. É amigo, isso. É amigo. Mona Lisa. Vem, ó, de novo. Vem, tá. Segura ela, gajo. Vossa comida. Vossa comida. Vossa comida. Calma. Meu Deus. Mano, porquinha. Ela fica cega, ó. Fica, mano. Ela virou rambinho, viado. É amigo. Fica cega. Não. Oi, João. Ó, tenta morder. Tenta morder. Bota aí. Tenta morder. Foi, Guilherme. Tira esse monstro. Tira esse monstro. Tira esse monstro. De perto. Mona Lisa. Guado, não vai fazer um idade, viado. Devagar, não esquece. Ó, comida pronta, ou você quer comida pra fazer. Galera, eu tenho que fazer esse encontro, porque como esse porquinho vai ficar aqui na casa, vamos dizer que uma hora o Bruno solta e eu não tô perto. Se a Mona Lisa for atacar, eu não quero que ela fale com um bichinho dele. É, mano. Bichinho é... Guado, tem que chamar destrador. Vem cá, perdi. Você tá de porco? Não, não. Destrador da boca. Ah, tá. Vem cá. Calma. Ó, amiga. Amiga. Mona Lisa. Ó, minha mãozinha. Mona Lisa. Mano. Amiga, vem cá. Ó, Mona. Meu Deus, é, meu Deus, é, meu Deus. Galera do seu lado. É. O porco tá com medo, velho. Quer leitinho, porcão? Amigo. O porquinho, galera. Caraca, moleque. Eu acho. Porquinho falou assim, saque os garrafos. Galera, o que você acha? Viado, eu acho que é o seguinte. Eu acho que... Não vai dar bom, não. Porque o porquinho mostra que tem medo. Não é cachorro que brinca. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a Mona Lisa, ela... Ó, coloca... Segura a Mona Lisa aí, coloca o porquinho no chão. Vamos ver se o porquinho fora. É isso. Fica aí, galera. Segura a Mona Lisa. Vou colocar o porquinho no chão agora, galera. Só pra ver qual que vai ser a realidade. Coloca a parte da Mona Lisa. Ele vai querer fugir, ó. Mano. Olha o jeito que a... Mano, a Mona Lisa tá em modo ataque, rapaziada. Mona Lisa. Amigo. Amigo. Amigo, Mona Lisa. Segura. Olha lá. Olha aqui. Amigo. Amigo. Ai, meu Deus. O porquinho tá cagando de medo. Cagou de medo, moleque. Cagou de medo. Eu acho que é esse encontro. Ele cagou de medo, literalmente. Esse encontro não vai dar bom. Você fez meu porquinho cagar de medo, Bruno. Calma aí. James, James, segura ela aqui. Segura ela aqui. Calma aí. Você fez meu porquinho cagar de medo, mano. Esse encontro, eu acho que não vai dar muito certo, Bruno. Vamos lá, meu porquinho. Porque, ó, o porquinho, galera, fez até um totôzinho aqui. Porque a Mona Lisa fica... Mona, você tá muito agitada, cara. Calma. É o seguinte, eu acho que se você, Bruno, fazer um cercadinho... Eu vou fazer um chiqueiro. E ao longo do tempo, porque, tipo assim, quando soltava o bode, ela não ia pra cima do bode. Ela não ia pra cima dos cavalinhos, ela não ia tanto. Mas era o quê? Ela tinha convivência desde quando eles eram bem pequenininhos, né? E quando ela era pequenininha também. Então, por isso, quando eu fazer o cercadinho, ela não vai poder atacar, mas vai ver ele sempre, tá ligado? Então, eu acho que vai dar uma acalmada. Mano, e o porquinho, rapaziada, na moral, ele tá, ó, morrendo de medo, mano. Ele tá tremendo. Isso aí, James, dá uma mamadeirinha nele aí pra ele, mano. E é muito fofinha. A Maria, olha que coisa mais linda, mano. Mona Lisa, você, gata. Vem cá, dá ela aqui, dá ela aqui. Vem comigo, vamos conversar agora, Maria. Vem pra cá. Vem, 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 mano. Ah, eu vou pesquisar um porquinho. Mano, fiquei bravo. Por quê? A Mona Lisa, galera, ela é muito educadinha. Mano, o que que aconteceu, gata? É sua. Eu vi, eu vi você com ela. Olha ela me cheirando, rapaziada. Mano, ela tá com o instinto de... O instinto animal dela falou mais alto agora, né? Infelizmente, ó, a Mona Lisa, ela tá com uma carinha, ela quer ir pra lá. Eu não sei ainda, né? Provavelmente ela ia querer morder e tudo mais. Só que, né, eu falei. Quando fazer um cercadinho, rapaziada, que vai ser bem estruturadinho, que o Bruno quer montar, a Mona Lisa vai conviver com ele todos os dias. Porque a gente já teve na casa arara, a gente já teve mini pônei, cavalo, bode, um monte de... Cabrito, mano, a gente teve tanto animal. E ela convivia super bem com esses animais. Quando tem outros cachorros aqui, ela também, mano, fica super normal. Mas, ó, eu acho que o porquinho em si não deu bom, galera. Porque tudo que tem barulho, a Mona Lisa não gosta. Eu acho que é isso. Vamos conversar aqui, ó. O porquinho é sua nova irmã. Você não consegue ter amigos porque você é bruta. E ela é brutinha com você. Você tem que recepcionar ela bem, minha linda. Sabe o que eu acho que lembra ela também, Gui? Os brinquedinhos que a gente compra dela sempre tem um barulhinho. E eu acho que o porquinho tem um barulhinho igual. E parece que todos os brinquedos... Parece que todos os petiscos... Ó, Léo, sabe o que eu acho que é? Na moral, segura aqui, segura aqui. Já sei. Eu ainda não. Eu acho que eu sei o que é. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Sabe o que eu acho que é? Sabe qual que é o petisco favorito da Mona Lisa? Orelhinha de porco. Mentira. E o Gui comprou... Que é essas orelhinhas, galera. E eu compro de penca. E ela tem... Acho que o Gui uma vez comprou, não lembro. Pedinho de porco. É, mais do que de porco, mano. Ela ama... Agora que eu lembrei, ela ama todos os petiscos... Meus brinquedos... De porco. Formado de porco. É. É, então... Maria, por agora... Você é a Mona Lisa. Maria Nabela? É, por enquanto é a Maria que é o nome original. É, vamos ver. Mas o Bruno e a galera aí dos comentários vai escolher um novo nome. Eu vou dar... Eu vou dar o meu palpite. Porcaranha, porcaranha, muito porco imensurado. Eu vou dar o meu nome, galera. Eu vou dar uma dica de nome que eu vou chamar ela de Rosinha. Que eu achei bonitinha a boquinha dela, ó. Tem dentinho, tem tudo. Rosinha, infelizmente você não deu pra conhecer a Mona Lisa dessa vez. Deixa eu ver o seu pai, seu pai, olha lá. Olha o meu monjo. Ô, pai, vem cá, pai. Vem cá, vem cá. É. Mona Lisa, eu esqueci que todos os seus petiscos é de porco. Perdoa eu. É sua nova amiguinha, você vai ter que ter um contato diferente, tá? Ô, pai, não deu bom, pai, conhecer a Mona Lisa e a porquinha. As duas não se... Não se bicou, tá ligado? É o território dela, né? Então, a Mona Lisa ficou muito, muito brava, de verdade. Mas, é isso, rapaziada. A gente vai ter que fazer a união. A Mona Lisa tava tipo o Zé Jacaré com o pica-pau naquele episódio que ele queria comer o pica-pau. E, ó, de verdade, rapaziada, eu vou parabenizar o Bruno por ter uma ideia surreal. É legal. Eu nunca vi um mini porco na minha vida. Eu sempre vi aqueles porcos já grandes, que é pro Natal, ser de Natal. Sim. Então, um mini porquinho desse aqui, galera, aí, ó. Muito legal, né, mano? É a coisa mais linda do mundo, calminha, dorme. Então, vamos, eu te ajudo a fazer esse cercadinho. Tá, me ajuda a fazer o chiqueiro. Então, pai. Escolher um lugar pra ela. Esse tempo que o Bruno tá passando aqui, ele vai deixar uma história, rapaziada. Três meses que vai ser maluquice. Então, mano, se você curtiu esse encontro da Mona Lisa e a Maria, que é o porquinho, o novo mascote do Bruno, deixa muito seu like, comenta o que você achou, comenta o novo nome pra Maria, né, que é o novo porquinho. É isso. Valeu, falou, beijão no coração e fui!